olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem hoje eu vou fazer o ponto fantasia número 160 esse ponto ele é múltiplo de 10 mais dois então primeiramente vou fazer aqui 10 mais 10 mais 10 mais 10 e assim por diante lá no final eu acrescento mais duas correntes extras então aqui para começar vou fazer uma correntinha aqui vou fazer um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo uma correntinha popular 123 aqui na quarta correntinha um ponto alto aqui no mesmo lugar 2 aqui no mesmo lugar três pontos altos ou no ponto seguinte um ponto alto aqui no mesmo lugar 2 aqui no mesmo lugar três pontos altos uma correntinha pulo 123 aqui no quarto um ponto baixo novamente aqui no ponto seguinte um ponto baixo agora é só repetir tá uma correntinha pulo 123 aqui na quarta faço um ponto alto no mesmo lugar 2 aqui no mesmo lugar 3 pontos altos aqui no seguinte faço mais três pontos altos aqui uma correntinha pulo 123 aqui no quarto um ponto baixo aqui no último um ponto baixo ok ok segunda carreira eu faço três correntinhas para subir viro aqui no ponto baixo seguinte um ponto alto uma duas três correntinhas eu vou pular aqui o ponto alto 12 aqui no terceiro um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo um dois três correntinhas aqui no ponto baixo faço um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto agora vou repetir 123 correntinhas por 12 aqui no terceiro um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo 123 correntinhas aqui no ponto baixo um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto agora é só fazer a primeira carreira novamente tá uma correntinha viro aqui no mesmo lugar um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo uma correntinha aqui no ponto baixo no primeiro faço três pontos altos aqui dois e três aqui no seguinte novamente mais três pontos altos aqui no mesmo lugar uma correntinha de separação aqui no ponto alto um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo uma correntinha e volta aqui no ponto baixo a fazer três pontos altos então é assim que vou seguir fazendo no seguinte mais três pontos altos tá passa aqui uma correntinha aqui no ponto alto um ponto baixo e aqui no último pontinho um ponto baixo ok esse ponto em leque é bem diferente né gostei dele bem simplesinho facinho de fazer não é enjoativo e é isso aí então é isso beijos até a próxima fica com deus